Música Campinas registrou na madrugada de hoje mais um ataque a caixa eletrônico. Com este já são 104 casos na região. O terminal ficava em um shopping na Vila Boa Vista. Ninguém foi preso e a quantia levada não foi informada. Desta vez, o alvo dos criminosos foi um caixa eletrônico que ficava neste shopping na Vila Boa Vista, em Campinas. Segundo informações de funcionários, três homens armados invadiram o local na madrugada, renderam o vigia e explodiram o caixa eletrônico. O terminal já foi retirado daqui, mas ainda dá para ver os vestígios da tinta rosa, utilizada como dispositivo de segurança para manchar as notas. Depois da ação, os bandidos conseguiram fugir. Esta é a segunda vez que o terminal é assaltado. Em abril, os bandidos conseguiram levar 10 mil reais. Desde o início do ano, já são 104 casos de roubo ou tentativa de roubo a caixas eletrônicos na região de Campinas. E ainda nesta madrugada, dois homens foram presos em Campinas, enquanto tentavam invadir uma agência bancária na Avenida das Amoreiras. Depois da prisão, os criminosos ainda tentaram subornar os policiais. José Joaquim da Silva, filho de 27 anos, e Ailton Fagundes da Silva, de 23, foram presos na madrugada desta quarta.